Olá, estamos aqui mais uma vez, espero que estejam todos bem, assim eu espero. Vamos lá, da onde vamos começar hoje, da onde terminamos na missão passada, ok? Vamos voltar um pouquinho, que foi aquela sete batidas na mesa, ok? Foi assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Sete, sete batidas na mesa, pausadamente, sem pressa, para lá de mão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Não tem mistério nenhum, agora vamos intercalar, com a batida e a palma, sempre terminando com sete, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Vamos lá de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bate, palma, bate, palma, bate, palma e bate, ok? Bateu na mesa, palma, bateu na mesa, palma, bateu na mesa, palma, bateu na mesa, palma, bateu na mesa, para só um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Ok? Beleza, então, agora vamos prosseguir. Agora, paramos, fomos até aí ontem, certo? Na lição anterior. Agora nós vamos seguir adiante. Agora vamos bater, cruzar, vamos bem devagar, ok? Ó, bate, cruzar, bate, palma, estalo, palma, bate, ok? Vamos de novo, devagarinho. Ó, primeiro, bateu. Segundo, cruzou. Terceiro, bateu. Quarto, palma, quinto, estalo, sexto, palma e sete, bate. Ok? De novo, vamos lá. Bate, cruza, bate, palma, estalo, palma e bate. Ok? Vamos lá? Mais uma vez. Bate, cruza, bate, palma, estalo, palma e bate. Bora, mais devagar um pouco. Bate, cruza, bate, palma, estalo, palma e bate. Ok? De novo. Bate, cruza, bate, palma, estalo, palma e bate. Deu? Então vamos prosseguir. Agora, mais devagar ainda, que a tendência é sempre elevando o nível. Então vamos lá. Ó. Bate, cruza, bate, palma, estalo, cotovelo e bate. Agora entrou um cotovelo no meio. Ok? Vamos lá? Devagar de novo. Ó. Bate, cruza, bate, palma, estalo, cotovelo e bate. Ok? Pode ficar mais fácil. Quando chegar na parte do estalo, é bom que você já esteja com o cotovelo aqui. Estalo, cotovelo e bate. Estalo, cotovelo e bate. Ok? Estalo, cotovelo e bate. Uma sequência já. Então vamos lá. Ó. Bate, cruza, bate, palma, estalo, cotovelo e bate. Ok? Vamos lá. Devagar de novo. Bora. Bate, cruza, bate, palma, estalo, cotovelo e bate. Vou mais devagar ainda. Vou mais devagar ainda. Ok? Bate, cruza, 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 bate, palma, estalo, cotovelo e bateu na mesa. Esse do cotovelo e bateu, assim, pode ser ou assim ou assim, com a mão aberta ou fechada, tanto faz. O que você tem que evitar é que seja muito bruto. Vai dar uma cotovelada, dá uma corrada, não precisa não, tá? Só fazer o movimento. Cotovelo, bateu. Cotovelo, bateu. Tanto faz. Cotovelo, mão aberta ou mão fechada. Ok? O importante é fazer o movimento. Vamos lá, mais uma vez. Bate, cruza, bate, palma, estalo, cotovelo e bate. Ok? Então. E vamos seguir, então. Agora. Vamos, dá para o palma, estalo, cotovelo e bateu. Bate, cruza, ok. A última variação que nós vamos usar, ok? Todo mundo conhece aquela batida. Não conhece? Então. Podemos fazer ela, aqui, assim, ó. Ok? Ou, assim. Ou, ao invés de fazer, preste atenção, ó. Eu comecei assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Podemos fazer assim, também. Tá, 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 tá. Aí, já mudou aqui. Já terminei aqui. Entendeu? É sempre que você vai terminar, você vai fazer o lado oposto. Como assim, o lado oposto? Ó. A última batida foi aqui, não foi? Agora aqui, ó. Parou aqui, não foi? Ó. Tá, 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 tá. Vamos fazer assim, ó. Tá, tá. Ok? Ó. Tá, 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 tá. Tá, tá. Agora, se eu fizer assim, ó. Tá, 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 tá. Parou aqui. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Só terminar aqui, ó. Tá, tá. Ok? É isso aí. Agora, vamos seguir aqui. Nós vamos utilizar os membros inferiores e superiores. Como assim? Membros superiores e inferiores. Vamos usar. Vamos ter a utilização das mãos e a utilização da parte das pernas. Pra isso, eu vou ter que fazer essa atividade em pé. Ok? Vamos flogê bem devagar comigo. Vamos lá. Deixar ela pra cá. Tirar essa dedada aqui. Ok. 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 Ela exige um pouco de... Vai ser assim, ó. Palma, peito, peito, pé, palma. Ok? Deixar ela um pouquinho pra trás. Ó. Palma, peito, peito, pé, palma. Ok? De novo. Ó. Palma, peito, peito, pé, palma. Tá rápido? Agora ele vai dar de novo. Palma, peito, peito, pé, palma. De novo. Palma, peito, peito, pé, palma. Ok? Vai devagar. Ó. Palma, peito, peito, pé, palma. Ok? De novo. Palma, peito, peito. Pé, pé, palma. Mas já entrou. Vamos aumentando bem devagar. Palma, peito, peito, pé, palma. Marguendo. Palma, peito, peito, pé, palma. Palma, peito, peito, pé, palma. Deve pegar, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos dar uma variada aqui. Agora, nós vamos fazer assim. Ó. Tá vendo a mão aqui? Vamos bater com a mão aqui na perna. Primeiro, vamos bater com a parte das costas das duas mãos aqui. Aí, ó. Ó. Ok? Aí, nós vamos fazer assim, ó. E pé, ó. Ok, ó. Pum, tchau, pum. Agora lá, devagar. Todo mundo pega legal? Ó. Pum, tchau, pum. Essa parte aqui, ó. Da mão primeiro, depois, tapada na mão. Ó. Pum, tchau, pum. Aí, o que que você é? Tchau, 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 tchau. Aí, já é... Livre de qualquer um. Vamos lá. Agora, vamos mudar aqui. A outra variação agora. Vai ser uma palma do lado direito e pé esquerdo. Assim, ó. Uma palma aqui e outra aqui. Ok? Ó. Pum. Uma palma do lado direito e uma batida com o pé esquerdo. Ok? Ó, a palma tá do lado direito. Palma, pé esquerdo. Ok? Vamos lá. Palma. 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 Lado direito. Apesar de eu estar aparecendo pra vocês aí como se fosse o lado esquerdo. Mas é o lado direito de vocês. Ok? Ó. Uma palma direita e o pé esquerdo. Ok? Palma e o pé esquerdo. Facilão. Agora nós vamos usar duas palmas do lado esquerdo e o pé direito. Ok? Duas palmas do lado de cá. Ó. Palma do lado... Duas palmas do lado esquerdo e o pé direito. Tchá, tchá, tum. Tchá, tchá, tum. Ok? Tchá, tchá, tum. Tchá, tchá, tum. Tchá, tchá, tum. Vamos lá de novo. Lado de esquerdo. Bem devagar. Tchá, tchá, tum. Tchá, 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 tum. esquerda, direita, isso, muito bem, agora, nós vamos brincar de música, como assim, vamos utilizar a mesa de novo, essa todos vão gostar, ok? Acredito que todos aqui já ouviram falar em aquela brincadeira de morto e vivo, não é? Nós nunca brincaram com ela através de sons, pode ser com qualquer coisa, eu no caso aqui, eu trouxe um copo, dois copos, para a gente brincar. Aparentemente, são dois copos iguais, certo? Mas, cada um tem um barulho diferente, viu? Não tem um som mais agudo que o outro, ok? Esse aqui, ele é mais agudo do que esse. Então, suponhamos que na brincadeira aqui, o mais agudo é o vivo, ok? O mais grave é o morto. Então, a princípio, para cada um que esteja brincando, repõe que esteja em um grupinho, um para fazer essa batida e os demais prestando atenção. Para fazer a brincadeira, morto, vivo, entende? Morto, fica abaixado, vivo, levanta, aí vivo, fica em pé, tem um que abaixa, aí vai saindo até ficar um ganhador, né? A mesma coisa nós vamos fazer com o copo, ok? No caso, esse é o agudo, é vivo, morto, vivo, morto. Posso inverter, põe morto, morto, vivo, ok? A princípio, eu vou falando e vou batendo no timbre do seu respectivo som, ok? Que equivale. No caso, vivo, mais agudo, depois morto. E aí, assim, tem sempre aquele que é mais despertinho, né? Que se liga qual que é o mais agudo, mais grave, vai prestar atenção aleatoriamente aonde eu vou bater. Poderia também vedar os olhos de quem está brincando e prestar atenção só no som. É uma forma de ter uma percepção anitiva, né? Prestar atenção no som. Porque a outra variação, além de vendar os olhos, em vez de falar vivo ou morto, só vou bater. Entendeu? Vou explicar. Às vezes tem gente também perdida aí. É o seguinte. Esse é ligado ao vivo, ok? E esse é o morto, ok? Só que eu vou falar primeiro. Na primeira participação, né? Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, vivo. Vivo, morto. Vivo, morto. Tanto faz. Aí você percebeu. Tim, ó. Tim. Esse é mais agudo, ó. Tim. E esse é o mais grave. Tim. Tim. Quando for. Tã, tã. Tã, tã. Tã. Isso é tã. É o morto. Tá mais grave, ok? Lembrando, eu estou fazendo isso aqui com um copo. Mas vamos suponhando que você tenha um violão em casa. Ou um teclado. Qualquer coisa. Qualquer instrumento. Você pode ir na parte da região mais aguda. Qualquer nota no violão, você pode dizer que é ele. Trabalhar como se fosse o vivo. Tim. Na grave. Tim. Tão. Tim. Tão. Vivo, morto. Morto e vivo. Pode ser com qualquer coisa. Qualquer objeto. Sendo que tem um som diferenciado. Um agudo e o outro mais grave. Ok? Assim, depois, como eu falei, não falar o nome vivo e morto. Pela, pelo som, você irá saber qual que é vivo e qual que é morto. Entendeu? Isso que eu quis dizer. E agora, eu estou aqui com duas paquetas, irmão. Paquetas de caixa. Ok? Vamos fazer uma música. Usar o som, o ritmo, qualquer coisa. Com baqueta. Ok? Mas assim, eu sei que nem todo mundo tem baqueta em casa. Ok? Então, vocês vão procurar lá na... Acredito que lá no meio do estalher da mão de vocês. Vocês vão achar alguma coisa parecida com essa daqui. Só uma coisa com LED. Tá vendo? Pode fazer a mesma coisa. Ok? É... Vou fazer com uma baqueta. Depois faço com uma colher. Tá? Fazer um ritmozinho. Tá? Ok? E tu faz. E põe a dor aqui assim, ó. Diferente. A galera lá, costuma ensinar a tocar caixa. Assim, né? Assim, põe a dor aqui. Mas aqui, como nós estamos fazendo um ritmo com uma baqueta, é chamando vocês à vontade. Ok? Ok? Aí, no caso, com uma colher de pau, é uma coisa. Tô fazendo com uma boa coisa? Tô fazendo uma boa coisa? Ok? É isso aí, ó. Beleza? Então, por aqui hoje eu encerro minha aula. E na próxima, se Deus quiser, estaremos começando da onde eu terminei. Ok? Fiquem todos com Deus. Um abraço por ti aqui.